Pessoal, hoje nós vamos para a palavra, no final do culto eu passo alguns recadinhos para vocês, mas eu quero falar um pouco hoje sobre um título bem bacana, que eu acredito que todos nós nos interessamos por este assunto, nós vamos estar falando sobre o caminho da prosperidade à luz da Bíblia, porque eu sei que dentro das igrejas evangélicas hoje, muitos irmãos quando lê ou ouve a palavra prosperidade já fecha o coração, mas é muito importante você ter o entendimento de que a prosperidade é um dom de Deus, conforme está escrito, porque se a gente achar que a prosperidade vem do diabo, então a miséria vem de Deus, muito obrigado Paulo, e essa não é uma realidade, a miséria quem tem prazer nela é o diabo, e a prosperidade quem tem prazer é Deus, só que a gente só precisa entender o contexto de prosperidade, e sempre claro, quando a gente fala aqui de prosperidade, a gente não restringe a palavra apenas ao mero acúmulo de dinheiro, mas prosperidade em todas as áreas de nossas vidas, você que trouxe a tua Bíblia, Daniel capítulo 6, eu quero ler com você, apenas o versículo 28, profeta Daniel capítulo 6, eu vou ler apenas o versículo 28, para a gente usar aqui como base, aí depois nós vamos escorrer um pouco sobre esse texto, que inclusive preguei recentemente sobre todo esse capítulo, quase nós lemos aqui em um dos cultos de terça-feira, aleluia, mas hoje eu quero novamente usar esse texto para falar sobre prosperidade, a luz da Bíblia, aleluia, Daniel capítulo 6, versículo 28, amém? você que está sem Bíblia, pode acompanhar por gentileza aqui no telão, está escrito assim, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa, vou repetir, assim Daniel, ele prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa, muito bem, vamos orar mais um pouquinho, falar com o Papai de Céu, importante nesse momento, você em espírito, falar com Deus, para que Ele possa revelar o seu coração nessa noite, falar o que você precisa ouvir, é importante você pedir para o Espírito Santo, levar a Tua mente, o Teu coração, cativa a presença dEle, falar, olha Deus, eu não vim aqui para dormir, eu vim aqui porque eu quero ouvir a Tua Palavra, Pai, eu vim aqui para Te adorar, para Te louvar o que já fiz, mas agora eu quero ouvir a Tua Palavra, e depois nós vamos receber do Pai aquilo que Ele tem para nós também, por meio da oração, mas fala com Ele agora, bom, primeiramente eu quero mais uma vez Espírito Santo te agradecer por esse privilégio, essa honra que o Senhor me concede em poder servir essa igreja, servir a Tua mesa, por meio da Tua Palavra, o maná que vem dos céus, mas eu peço para que o Senhor use os meus lábios nessa noite mais uma vez de uma maneira simples e objetiva, porque eu tenho um entendimento Pai, que não é pelo muito falar, não é pela minha imposição de voz, eu sei que é o Senhor, somente o Senhor Espírito, que pode ungir a Palavra, iluminar, revelar a Palavra no coração de Seus filhos, e quanto a eles, eu te peço de todo o meu coração, não, leve cada mente, cada coração, inteiramente cativa a Tua presença, em Cristo Jesus, amém? Muito bem, então vamos apenas aí, uma breve reflexão, nesses próximos minutos, falar sobre esse título, o caminho da prosperidade à luz da Bíblia, irmãos, penso eu que ter uma vida próspera neste mundo, é o grande desejo, se não de todos, mas pelo menos da maioria de nós, quantos aqui querem realmente ter uma vida próspera aqui neste mundo? Eu acho que todos nós queremos, né? E não há nada de errado, você tem que entender isso, irmãos, você tem que entender isso, não há nada de errado em pedir prosperidade para Deus, e ainda que você queira levar a Palavra prosperidade, a questão de ganhos, né? De você se enriquecer, de você, não é errado, mas eu quero que você entenda que prosperidade em todas as áreas, você ser próspero no teu casamento, na sua família, nos teus negócios, principalmente próspero no teu relacionamento com Deus, no seu ministério, mas mesmo você, que talvez veio aqui porque você precisa de uma bênção financeira para a sua vida, para a sua empresa, não é errado você desejar ser próspero financeiramente, até para você poder abençoar a obra de Deus, abençoar outras pessoas, lemos no Salmo 35, no versículo 27, que é um Salmo de Davi, onde Davi, ele escreveu, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, Deus está falando aqui através do salmista, e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a miséria do seu povo, certo? Não, ele ama a prosperidade de quem? Do seu servo, então o Papai do Céu, ele tem prazer, quando um servo dele prospera, ele prospera aqui na terra, e repito, prospera em todas as áreas, só que infelizmente, e a gente precisa falar isto, infelizmente, alguns cristãos, são ou vivem tão obcecados, pelo dinheiro, pelo acúmulo de posse, né? de bens, que acabam até mesmo negociando seus valores cristãos, por conta de prosperidade, por conta de dinheiro, e não é este o tipo de prosperidade que a Bíblia nos ensina, então nesse texto que nós acompanhamos aqui como base, diz que foi assim que Daniel prosperou, como que Daniel prosperou? Daqui a pouco nós vamos aprender, juntos, mas este personagem bíblico chamado Daniel, talvez nem todos conheçam Daniel, ele foi um grande profeta, um homem de Deus, e Daniel ele foi um jovem, príncipe, a Bíblia fala que ele era um príncipe judeu, e ele foi levado como um prisioneiro de guerra, pelo exército babilônico, né? E ele era novo, então Nabucodonosor com seu exército, invadiu Jerusalém e pegou os nobres ali, levou uma leva de cativos, primeiramente os nobres, os filhos de príncipes, das pessoas mais influentes ali, de Jerusalém, os judeus mais influentes, e Daniel, o jovem judeu, estava no meio desses príncipes, desses príncipes, dessas pessoas influentes, e a palavra de Deus, irmãos, ela nos assegura que Daniel, ele foi um homem extremamente justo e piedoso, tanto diante de Deus, como também diante dos homens, eu arrisco em dizer a você que ele teve um testemunho, se não irrepreensível, quase que irrepreensível, eu posso dizer para você que na tipologia bíblica, aquela comparação que a gente faz com personagens bíblicos do Velho Testamento com o Novo, Daniel foi quase um tipo de Jesus, alguém que o próprio Deus olhou através do anjo e falou, ele é amado do Senhor, muito amado do Senhor, então nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de um grande homem, um servo de Deus, e aonde ele passava, ele se destacava, primeiro no reino do Nabucodonosor, ele se tornou um dos principais, depois no seu neto Belsazar, e assim também foi aqui como lemos, no reinado de Dário, de Ciro, foi um homem realmente assim, que se destacou, ele se destacava onde ele passava, agora olha aqui para mim, entenda que Daniel não é alguém de outro planeta, Daniel era um homem como eu e como você, como nós, sujeito às mesmas paixões do que nós, mas que se decidiu santificar, viver uma vida para Deus, você não encontra na Bíblia falando que Daniel buscava ser rico, próspero, famoso, mas você sabe que todo mundo que busca num coração muito sincero e puro, servir Jesus, dar um bom testemunho de Jesus, essas coisas vão seguir essa pessoa, e eu quero nesse capítulo 6 aqui, junto com você, aprender como Daniel ele prosperou, e eu quero destacar aqui pelo menos três qualidades, ou sei lá, virtudes, que Daniel ele manifestou na vida dele, e que eu acredito irmãos, tem muitas outras qualidades, muitas outras qualidades, muitas outras virtudes, mas se nós conseguirmos manifestar essas qualidades, as nossas vidas, nós também vamos prosperar, e prosperar em todas as áreas, amém? Então a primeira qualidade que eu vejo na vida de Daniel, que o levou a ser um homem muito próspero, é a honestidade, é a honestidade, é, vamos ler, dentro do contexto do capítulo 6 aí, o versículo 3 e o versículo 4, está escrito assim, ora, estamos acompanhando na NVI, ora, Daniel fez o quê? Ele se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo império, então ele estava pronto para ser promovido, versículo 4, diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, e não puderam achar falta alguma nele, pois ele era o quê? Igreja? Fiel, não era desonesto e nem negligente, então você vê, que uma das virtudes, uma das qualidades que fez com que Daniel fosse alguém muito próspero, foi a honestidade, Daniel, ele prosperou pela sua integridade, pela sua honestidade, como eu disse há pouco, ele tinha um testemunho perfeito, talvez irrepreensível, nós lemos aqui que, mesmo os teus inimigos que estavam tentando se opor contra ele, diz a Bíblia que eles não puderam achar falta alguma nele, porque ele era o quê? Ele era fiel, ele não era desonesto, ele não era negligente com nada que fazia, agora veja bem irmãos, muitas vezes, muitas vezes, nós, mesmo como cristãos, não consideramos a honestidade, assim tão importante em nossas vidas, mas Deus considera, acredite, Deus considera, e eu tenho me esforçado aqui, para compartilhar com vocês, mesmo nos mínimos detalhes que você manifesta essa virtude, Deus está de olho, como por exemplo, você que é empregado, trabalha para alguém, você procura fazer o teu horário de trabalho certinho, não chegar atrasado, você procura não ficar usando o celular, porque o seu patrão está pagando o teu tempo, para você trabalhar, se você tem que sair, você pede, faz aquilo e volta, honestidade, você acha que ninguém considera isso, mas Deus considera, eu tenho testemunho de vida em relação a essas coisas, e eu aprendi isso, não foi nem numa igreja, foi na Fundação Mirim, não mata tempo do teu trabalho, o teu patrão está te pagando, e aqui a gente vê isso, porque irmãos, nós não vamos viver uma vida próspera, se a gente, querer viver cortando o caminho, fazendo as coisas do nosso jeito, tentando achar vantagem, em tudo aquilo que a gente faz, como fala aí fora, cortar atalhos, não tem jeito, cada área da sua vida, que você busca por prosperidade, você tem que ter a palavrinha honestidade nela, honestidade com o seu cônjuge, por exemplo, se você é mulher, homem, você não vai prosperar, comprando as coisas, escondido do seu cônjuge, enganando, você está me entendendo? Você não vai prosperar na tua vida ministerial, sendo infiel com a sua liderança, você não vai prosperar no teu relacionamento com Deus, não sendo honesto com Ele, da sua vida, e a grande pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, como que nós temos conduzido a nossa vida? Como que você conduz os teus negócios? Como que você conduz a sua família? É com honestidade? Ah pastor, mas tem gente lá fora que está prosperando, e não é nem honesto, não, você não está entendendo, eu não estou falando para você que prosperidade é ser muito rico, tem gente muito rico de fato, sendo desonesto, passando todo mundo para trás, mas infelizmente vai passar a eternidade no inferno, mas infelizmente lá na frente, tudo cai por terra, mas infelizmente, às vezes a própria família está colhendo o fruto da sua desonestidade, então ser honesto, prosperar, você sabe como é o título da mensagem, o caminho da prosperidade, a luz da Bíblia, o caminho da prosperidade requer honestidade, você fazer as coisas certas, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, mas eu quero perseverar em fazer certo, eu não vou ficar comparando com ninguém, eu não quero denegreir mais de ninguém, mas eu quero fazer certo, se você é um comerciante, se você é alguém que, sei lá, um profissional liberal, não engana ninguém, não passe ninguém, não passe a perna em ninguém, cobre o que é justo, Deus vai te abençoar, você vai prosperar, por quê? Porque você é uma pessoa honesta, uma pessoa honesta, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21, imagina que Paulo estava escrevendo para a igreja aqui, para a igreja, olha só, pois o que nos preocupa, é procedermos o quê igreja? Honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens, então Paulo tinha uma preocupação de proceder honestamente, mas não só diante de Deus, porque tem gente que tem o pseudo da honestidade diante de Deus na igreja, diante das pessoas, não, eu sou honesto, mas Paulo fala, não, nós temos essa preocupação de procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens, não importa se ninguém estiver vendo, mas eu quero ser honesto, em Romanos 12, 17, depois você pode ler na tua casa, diz que nós temos que procurar as coisas honestas perante todos os homens, fazer a coisa certa, fazer o certo, não seja desonesto quando você fala das pessoas, quando você faz comentário das pessoas, não seja desonesto, sabe, não denigre ninguém, não fala mal de ninguém, provérbios 11, 3 da NVI está escrito assim, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis, os destrói, olha só, eu vou ler de novo, forte, estamos lendo aqui na NVI, a integridade, a honestidade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói, então como que Daniel prosperou, ele prosperou, sendo honesto, sendo fiel, sendo íntegro, com Deus, mas também com as coisas que querem prosperar muito para a glória de Jesus, você sabe que as coisas de Deus são mais simples do que a gente imagina irmãos, é porque as vezes a gente acaba espiritualizando tantas coisas, como disse o Senhor Jesus lá para os religiosos, vocês são capazes de coar um camelo, mas engolir um mosquito, então as mínimas coisas que a gente precisa fazer, a gente acaba não fazendo, olha só, uma segunda qualidade que eu vejo na vida desse homem chamado Daniel, que o fez prosperar, por onde ele passava, fidelidade a Deus, nas adversidades da vida, vamos ler, vamos ler o texto Daniel 6, do versículo 7 até o 11, vamos ler aqui todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti ó rei, seja atirado na cova dos leões, então aqui estão esses líderes né, supervisores, prefeitos falando com o rei, com o imperador, e eles já começam mentindo dizendo que todos estão concordando com isso, sendo que Daniel ele não concordava com isso, mas versículo 8 agora ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada, e o rei Dário fez o quê? Assinou o decreto, você sabe que o imperador é uma figura muito vaidosa né, então as pessoas, os líderes dele chegam e falam, olha 30 dias não se faz oração a outro Deus senão você, você vai ser o único Deus, se alguém fizer oração a outro Deus aqui, vai ter que ser lançado na cova dos leões e todos nós estamos de acordo, Daniel não estava de acordo, o rei amava muito Daniel, só que ele não sabia olha só, versículo 10, quando Daniel ele soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para onde meu irmão? para a casa dele, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, olha só, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus então, é claro que eu não tenho tempo para mim estar, né, aqui, aprofundando-me em cada versículo do texto também essa não é ideia, é uma reflexão, mas você pode ler depois na tua casa e o Espírito Santo vai te dar uma revelação mais profunda do texto mas, você vê aqui, que mesmo todos esses líderes, colegas, né, entre aspas de Daniel se, é, talvez aqui conspirando contra ele, e era uma diversidade meu irmão porque imagina você que se alguém visse Daniel orando, ele teria que ser lançado nas covas dos leões como de fato ele foi, agora veja bem, aqui que está o segredo, fidelidade a Deus nas adversidades da vida, é o que nos faz prosperar, porque Daniel, ele foi fiel mesmo sabendo que continuar a sua vida de oração, a sua vida de devoção a Deus poderia lhe custar caro, ou até mesmo a sua vida irmãos, ele simplesmente continuou a sua vida, a sua integridade, a sua lealdade para com Deus nós lemos que quando Daniel, ele soube do decreto, ele não foi blasfemar a Deus ele não foi reclamar, ele não foi murmurar, ele foi orar, ele se aproximou ainda mais de Deus e você sabe que isso é coisa que eu não entendo hoje porque muitos cristãos, quando veem esse tempo de adversidades na vida esse tempo de perseguição, esse tempo às vezes sabe, de injúrias até contra as nossas vidas as pessoas acabam abandonando tudo, abandonam Deus, abandonam igreja, abandonam ministério meu irmão, porque que você está assim tão ausente? ah, mas tantas lutas pastor, quantas adversidades e tal mas você vê que Daniel, ele perseverou em buscar a Deus em meio às lutas ele não desistiu e eu tenho por mim que essa é uma qualidade na vida daquelas pessoas que prosperam prosperam no casamento, prosperam no ministério, prosperam na vida mesmo financeira, na vida profissional são pessoas que quando passam por adversidades ao invés delas se distanciarem de Deus, elas se aproximam ainda mais eu fico muito triste quando eu vejo um irmão querido de ministério e falar, pastor eu estou entregando o ministério para o Senhor porque eu estou passando por uma luta primeiro que ele deveria entregar para Deus, não é para mim porque foi Deus que deu o ministério e segundo que ele deveria considerar que a adversidade é um tempo que Deus permite na vida de todos nós para nos moldar porque eu tenho por mim, irmãos que é no tempo da adversidade que Deus Ele te prepara para grandes promoções aleluia, você pode receber isso? mas muitos não entendem isso você sabe que as lutas as adversidades elas vão realmente definir quem nós somos se nós somos Jó ou se nós somos mulher de Jó e eu falei sobre isso recentemente quer ver? e nós cantamos esse louvor tão lindo, né? de Jó hoje vamos ler Jó capítulo 2 no versículo 8 até o 10 então está escrito assim, Jó capítulo 2 versículo 8 Jó sentado em cinza pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas para quem não conhece ainda talvez você é um novo convertido Jó, assim como Daniel ele era um homem reto, íntegro, justo diante de Deus se desviava do mal e Deus havia permitido o diabo tocar a vida dele o diabo já nesse contexto onde nós estamos aqui o diabo já tinha tirado os filhos dele as posses os bens o nome que ele tinha tinha tirado a saúde dele e Jó estava nesse estado sentado em cinza e ele pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas então a mulher dele disse você ainda conserva a sua integridade amaldiçoa a Deus e morra daí que eu disse para vocês que é no momento da diversidade que vai realmente que nós vamos se revelar quem nós somos aí você vê que Jó no versículo 10 ele responde assim você fala como uma doida é temos recebido de Deus o bem porque não receberíamos também o mal em tudo isto Jó não pecou com seus lábios então olha aqui para mim você vê aqui no texto que os dois tanto Jó como sua mulher eles estavam vivendo a mesma luta eles estavam ali no mesmo ambiente no mesmo sofrimento só que enquanto Jó continuava muito fiel a Deus mesmo ali no meio dessa severa adversidade a mulher de Jó amaldiçoa esse Deus e morre então você vê que as vezes é assim na mesma igreja as mesmas lutas uns permanecem fiéis e outros não permanecem estou me lembrando aqui que foi pregado recentemente sobre o povo de Israel no deserto uma multidão só Caleb Josué e suas famílias pertenceram fiéis a Deus os demais todos infiéis morreram todos no deserto irmão acredite acredite irmã se você quer prosperar a luz da Bíblia quer viver uma caminhada de prosperidade você tem que aprender a ser como Jó como Daniel ser pessoa fiel quando vem a diversidade não está aqui apenas adorando a Deus quando tudo vai bem eu disse hoje pela rádio ali na rádio no programa anda com Deus quando tudo vai bem na sua vida porque quando tudo estiver mal Ele vai andar com você você entendeu o mistério porque lutas adversidades tribulações não podem definir a gente ah eu vou abandonar o ministério ah não quero mais igreja ah não pode então é o segundo a segunda qualidade que eu vejo aqui na vida de de Daniel fidelidade a Deus nas adversidades da vida e por fim para nós orarmos uma terceira qualidade foi a perseverança dele né em confiar em Deus porque olha gente não é fácil não eu sei que você lê a história parece muito fácil mas imagina se fosse você se fosse eu você vai orar a esse Deus parece que tudo indica que Ele abriu até as janelas para todo mundo ver que Ele estava orando mesmo como Ele fazia sem problema vai ser comido pelos leões tudo bem não vai mudar em nada vou continuar confiando em Deus vou continuar adorando vou continuar não vai mudar em nada para mim não vai mudar em nada aí o patrão seu fala assim ó se você não mentir eu te mando embora não vai mudar em nada porque eu não vou mentir o Senhor pode me mandar embora fique à vontade amo o meu trabalho mas para mim não muda nada aí seu esposo fala assim se você continuar sendo fiel na igreja eu vou me separar eu amo muito a sua vida mas não vai mudar em nada porque eu vou continuar sendo fiel ou vice-versa às vezes a esposa que fala para o esposo eu já presenciei isso se você continuar fiel indo para a igreja nós vamos separar eu sinto muito vou sentir muito a falta porque eu te amo mas não vai mudar em nada vou continuar sendo fiel a Deus quantos me entendem? simples qualidades agora aqui a perseverança em confiar em Deus olha só vamos ler Daniel 6 versículo 23 olha só gente Daniel 6 23 o rei ele muito se alegrou porque ele amava Daniel ele entendeu que foi uma armação para cima de Daniel o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova quando o tiraram da cova viram que não havia nenhum ferimento agora por que não houve nenhum ferimento ajuda aí a igreja pois ele tinha aleluia não é bom ler isto porque tudo que foi escrito outrora todo o nosso ensino foi escrito essa palavra está aqui na Bíblia inspirada para te abençoar no dia de hoje Daniel ele prosperou porque ele tinha confiado no seu Deus foi assim que Daniel prosperou porque ele confiava em Deus mesmo diante de adversidades mesmo diante do impossível em nenhum momento você vê relatado na Bíblia que Daniel ficou aflito ficou sabe opressivo oprimido não ele tocou a vida dele como Sadraque Mesaque Abidinego também que fala tranquilo porque eles confiavam em Deus e você sabe quando você busca isto no Espírito Santo para que o Espírito Santo te ajude cada dia você confiar mais em Deus meu irmão como diz lá o livro dos salmos ainda que os que os montes caiam você não vai temer nada lembra da pandemia gente desesperada pastor o que a gente vai fazer mudamos para um tempo novo eu só falava descansa em Deus meu querido deixa Deus fazer se Ele nos trouxe até aqui Ele está por trás e foi o tempo que nós mais prosperamos até hoje esse ministério foi na pandemia é incrível porta fechada a Michelle está lá ela sabe a gente colocava em veloque embaixo da porta compramos terreno porque a gente confia em Deus quando você confia em Deus você tem uma paz na sua vida seus filhos não estão na igreja seu marido não está na igreja sua mulher não está na igreja está passando por problemas mas está tudo bem porque Deus está no controle Ele te dá uma paz no coração quantos me entendem? lógico que você me entende eu sei que muitos já passaram por isso sabe o que eu estou falando vamos terminar aqui lendo Isaías 26 versículo 3 está escrito assim Isaías 26 versículo 3 Tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque Ele confia em ti aleluia você vê que a paz é um presente de Deus para nós que confiamos nele você confia em Deus você não abre mão você é como Daniel você é uma pessoa muito íntegra reta, honesta nos teus caminhos a cada dia você quer melhorar com as pessoas amar mais ser mais honesto com as pessoas e você quer ser uma pessoa também que uma pessoa muito fiel muito íntegra no meio das adversidades com Deus e você vai perseverar confiando em Deus mesmo que sabe o mundo desabe mesmo que as pessoas te persigam você vai continuar confiando em Deus e você olha só vai acontecer com você como aconteceu com Daniel nós lemos no texto base Daniel 6,28 foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário no reinado de Ciro o Persa foi assim que Daniel prosperou e é assim que você vai prosperar em nome de Jesus você recebe essa palavra você pode se colocar de pé em nome de Jesus Música 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 Oh, 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 oh